De acordo com Cortella, devemos aproveitar o presente, mas também ter em mente o futuro e aprender com o passado. Ele menciona a importância de viver intensamente o momento atual, sem negligenciar o que já passou e o que está por vir. O conceito de Carpe Diem deve ser entendido como um conselho para não desperdiçar o agora, mas também não se tornar irresponsável em relação ao futuro. Fiz uma pergunta ao Cortella. Mostrei antes a síntese da resposta dele, mas se você desejar ver a resposta completa, clique no link na parte superior direita e a veja. É mais um brilhante ensinamento do professor Cortella.